Filhos da Candinha vai entrar em instantes aqui na avenida, eles vão trazer um tema que é do funk, vão contar, prometem contar a história do funk, tratar tanto da história nos Estados Unidos, quanto a popularização desse gênero musical aqui. O João Luiz, diretor de carnaval, está do lado. O fato de ter um baile funk tradicional na comunidade, ajudou para que esse enredo seja posto na avenida? Sim, também contribuiu, mas a ideia é da presidenta desde o ano retrasado. Quem sabe fizemos um tema em homenagem ao funk e a gente aperfeiçoa e está botando na avenida. O que o público vai poder esperar de surpresa, o que a gente vai poder adiantar? Olha, a Candinha vem fazer o seu trabalho normal, vem com o regulamento embaixo do braço e vamos ver o que acontece. Está acompanhando as outras escolas, expectativa, destaques que já tiveram nessa noite, problemas que tiveram em outras escolas? Não, e infelizmente eu não acompanhei, porque a gente estava envolvido no barracão da escola, porque é uma escola de comunidade, é uma escola que não tem patrocínio, uma escola que briga para sobreviver. Confiante? Confiante, claro, confiante. A esperança é a última que morre. Obrigado, obrigado. Bom desfile. Um bom carnaval para vocês. Sucesso, hein? Eu estou aqui agora com o Gerson, ou o Gepinho, é isso? Isso. Bom, a Filhos da Candinha vem falando sobre o funk, uma escola que estava falando sobre o funk. Eu estou aqui com uma comissão de frente, que eu não sei se é um grupo de funk ou um grupo de funk, que é uma comissão de frente. Como é que é isso? É de tudo um pouco, né? A gente tende bastante de funk, podemos dizer que somos velhinhos no funk, são seis anos, seis anos a caminhada, né? Mas de carnaval é a primeira vez, mais ou menos há um mês ensaiando, mas com os oito mesmo, que são quatro do grupo, né? Quatro são amigos. E aí, mas ensaiando com os oito faz uma semana só. Bom, então é um grupo de funk que foi convidado a sair como comissão de frente. Todos estão estreando na avenida hoje. Isso, todos estreando hoje, com coração a mil, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E você estava me dizendo que é muito legal isso, né? Para vocês mudarem um pouco a ideia do funk, o que o pessoal pensa sobre o funk, vocês estarem participando do carnaval hoje. É isso aí, eles convidaram a gente, né? E deram que o samba enredo ia ser sobre o funk, homenageando o funk. A gente achou super interessante pelo fato das pessoas não saberem realmente o que é o funk, né? Todo mundo acha que o funk é sinônimo de drogas, prostituição, armas. E como a gente vive no meio, não é isso aí, entendeu? O funk já tirou muita gente, muito jovem da rua. E por isso mesmo que a gente está junto com a Gandinha hoje, para mostrar para o pessoal inteiro, chegar junto com nós, sacudir e dizer que o funk não é tudo isso, que o funk também é do bem. E o que foi mais complicado de adaptar de um grupo de funk que dança no palco para estar aqui hoje na avenida? Olha, é tudo bem complicado, complicado mesmo. A coreografia, que é mais para... o funk é mais para lá no lugar, é dançante, mas é mais para lá no lugar. Carnaval não, tu tem que ir no ar. Isso, mais ginga. E, mas, nada mais, quem sabe depois é ao vivo, né? E na hora. Boa sorte para vocês, então. Boa estreia para o grupo de funk aqui na Avenida Como Comissão de Frente. É contigo, Alain. Alain, você pode perceber que abriu os portões ali e eles ainda continuam no Esquenta. É isso que eu estava falando para você. Quando abre o portão, já tem que estar no Samirredo, porque eles estão na Comissão de Frente, ela está dançando com o samba que não é o Samirredo ainda da escola, entendeu? Perfeito. Agora vai parar e a evolução da escola vai ficar parada porque não tem mais... O que eu quero, eu quero que vou! A Tânia, ela concorreu pelo Três da Candinha e agora está desfilando na sua escola e ela foi a campeã e ela é a rainha do carnaval de Porto Alegre Tânia Se não me engano, acho que é o primeiro ano do Johnny cantando no Três da Candinha O Johnny já tem nome de funkeiro, né? Johnny da Candinha É o símbolo da escola, o Falcão representado As cores da escola aparecem com clareza Mas, por outro lado, também aparecem fantasias simples A comissão de frente, como a Lígia já observou não está totalmente de acordo com aquilo que está dito no organograma do enredo, que é o tributo, o Steve Wonder é sim um grupo dançando funk Então, vamos aguardar Vamos aguardar isso Brincando o casal de uma estrela em porta-bandeira Leonardo Pereira e a Silvia Letícia O que eles fazem é uma exaltação ao funk de ver um bom rosto aí o uso do rosa só que precisamos ver se vai estar também, de alguma forma reproduzindo em outra parte do enredo essa escolha acromática que é feita pelo Carnavalesco para falar sobre o funk que agora a gente viu lá na frente o uso das cores oficiais da escola e agora a gente vê então a bandeira é lá o amarelo, o vermelho e o rosa, então pelo mestrado de sala de porta-bandeira sendo utilizado para fazer a exaltação ao funk Ao longo desse desfile aqui nós teremos algumas referências essa história aqui essa pretensão da escola de trazer a história do funk é um tema muito interessante o funk que originalmente foi um ritmo, um estilo musical escondiam três estilos o som, o jazz e o ryan b era um ritmo cadenciado, era lento era um ritmo dançante isso nos Estados Unidos quando chegou aqui no Brasil o funk foi influenciado também pelo movimento Black Power e tinha um contexto nós vimos ali o pessoal da harmonia com o cabelo grande ele tinha um contexto no movimento Black Power que era muito mais de afirmação de uma raça afirmação de uma identidade negra que era muito mais sagrado nos Estados Unidos e esse movimento gerou músicos aí como o Tim Maia o Manitonado o Furacão 2000 além de Zul que vai aparecer também aí em uma dos destaques do Rio de Janeiro o Brasil o Tim Maia a gente está notando que as baianas estão divididas em duas partes uma parte que é mais divertida com aquela cabeça colorida e vem a outra acho que é amarela com a cabeça colorida e atrás dela vem uma tineira mais tradicional então elas estão bem divididas estão divididas aqui em duas partes isso que eu ia comentar na verdade não está no granograma isso trabalhando no granograma aqui na cantilha aqui tem ala nove das baianas minha avó estava louca está sendo representada por elas agora e tem bem uma outra ala de baianas atrás eu por exemplo não estou identificando o que seria dentro do enredo eu quero voltar a um tema que eu tinha falado antes apenas para concluir isso e trazer um tempo uma parte da letra que é bem interessante e dizer que sim o funk na verdade que nós entendemos o funk era o que era feito antes Tim Maia a lei de azul que a letra está trazendo o que nós entendemos hoje como funk carioca é na verdade é o Miami base é isso e essa confusão é gerada hoje um pouco também por conta disso olha como diz a letra Tim Maia a lei de azul que traz o tornado mostram ao mundo o funk do Brasil essa parte agora está dando o funk do Brasil justamente essa parte da letra que fala então mostra um pouco isso então na verdade o funk era o que era feito lá por Tim Maia e aqueles outros itens que eu já mencionei mas isso eu queria trazer uma pergunta esta falta de fantasia talvez que tu mencionaste que tu verificaste até que ponto isso não pode ser verificível tendo em vista talvez o fato de fazer parte do contexto da escola ou seja o funk que é uma coisa mais mais leve mais simples mais liberada é que a porta-bandeira na sala eles têm que vir mais a rigor então eu não sei como eu nunca vi um funk uma banqueira de porta-bandeira eu não sei se esse aí é o traje da porta-bandeira porque ela está caracterizada de porta-bandeira é que tem que estar fazendo o regulamento e ele também ele está de contrato está muito alinhado eles estão bem é uma exaltação ao funk a fantasia deles mas aí não é um objetivo estão vestidos de mercado em porta-bandeira uma confusão um pouco parecida com a comissão de frente olha a rainha do carnaval ao som do batidão descendo até o chão você vê só no carnaval nos proporciona isso e à frente da bateria ali também tem a Sara Mourinho ela é ela é primeira passista da Praiana está à frente da bateria ali o pai dela é um dos coordenadores da harmonia da harmonia da evolução da escola então a Sara Mourinho é um espreador com a cabeça amarela ali e a rainha Tami logo ao lado que é a rainha Tami rainha do carnaval descendo até o chão até no batidão o carnaval está gostando a cada coisa interessante a bateria muito bem representada nossa mundo o pai do carnaval o pai do carnaval e o outro dia a minha banda maluca até com o pão a piúga pra curtir o patinão o pai do carnaval e o pai do carnaval com a alma a batida do carnaval o pai do cheiro me amara o pai do carnaval e o pai do carnaval e o pai do carnaval A nova geração Eu quero, eu quero, eu quero Aqui com a cada dele Onde está, onde está, onde está, onde está Onde está, onde está, onde está Onde está, onde está E com a nossa luz Eu quero, eu quero, eu quero Aqui com a cada dele Aí vem a bateria O mestre Chapadão Chapadão é um grande mestre de bateria Aí a Sara Morim Ela é fascista A bateria que se aproxima agora É um momento importante Que é a de entrada A bateria 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 Música Ali de amarelo o mestre Chapanã, que ele foi mestre de bateria do Império do Sol ano passado E agora está na cantinha Posso afirmar que, por enquanto, o ponto alto do desfile da cantinha É a bateria que está fazendo um grande desfile, uma pegada bem forte aí E o grupo harmônico ali, do carro do Sol, também está numa pegada muito boa O grupo harmônico ali, que é o intérprete, é o Johnny Seus apoios são o Gordo, o Diego, o Diego que também é passista Ele é passista na Samba Puro Também o César, o Douglas, os cavacinistas São Vinícius, Tandeko e o Gomes, Violando Anderson e violão Sete Vadim Está acontecendo muito bem o desfile lá Eu acho que, por enquanto, é um dos pontos altos do desfile da cantinha Bateria e harmonia Por enquanto, é um dos cantos tenthos do desfile da cantinha Música Você percebe que tem até um funkeiro gaúcho ali, que fez alguma coisa, alguma menção, o Messi Jean Paul, que sempre gosta de cantar e referencia ali a bandeira do Rio Grande do Sul, mas você percebe que parece que a cantinha pegou a comunidade, trouxe no ônibus e colocou em cima do carro todo mundo dançando no baile funk aí. Música Música O bateria faz agora uma paradinha de funk, aí no seu lado direito ali é o Diego, da harmonia de voz, o Diego que é passista da Samba Puro. Música 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 Música